Aro 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 Ó Boa coisa boa? Boa? Boa coisa? Boa? 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 Olha o pobre Que após Que após Que após Tata 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 Light Coi Light Olha Light John Tata 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 Cheiro, 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 cheiro. Cheiro, 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 cheiro. Cheiro, cheiro, cheiro. Cheiro, 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 cheiro. Cheiro, cheiro, cheiro. Cheiro, 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 cheiro. Cheiro, 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 cheiro. Cheiro, cheiro, cheiro. E aí E aí E aí Ok, 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 vamoa Bye, bye, bye